10 curiosidades do cinema em menos de um minuto Fazer o filme do Titanic foi mais caro do que fazer o próprio navio que naufragou A Nigéria produz mais filmes que os Estados Unidos da América Filmes que tem viagens do tempo são proibidos nos cinemas da China Mais de 90% dos filmes estadunidenses de 1930 pra trás foram perdidos No Poderoso Chefão, apesar do filme ser sobre máfia, essa palavra máfia não é citada nenhuma vez no filme Bruce Lee fazia movimentos mais lentes para que as pessoas que estivessem assistindo conseguissem acompanhar No filme Exterminador do Futuro, o ator Arnold Schwarzenegger recebeu 21 mil dólares por palavra dita no filme Morgan Freeman estreou no cinema com 34 anos de idade Antigamente no cinema, os trailers dos filmes passavam depois dos créditos O ator Sylvester Stallone já ficou tão pobre que teve que vender seu carro por apenas 50 dólares Agora comenta aqui embaixo qual curiosidade você mais gostou Porque hoje eu vou te mostrar...